Olá meus amigos do canal palpites de hoje, estou trazendo mais palpites de futebol para vocês, palpites para esta quarta-feira dia 29 de setembro de 2021, estamos com 15 palpites para esta quarta, e lembrando, se você ainda não é inscrito, clique no botão lá de baixo para se inscrever, e ative o sininho para estar recebendo a notificação de novos vídeos, e deixe o seu like para fortalecer o nosso canal, e lembrando, que no final do vídeo, também teremos nossos bilhetes prontos, e vamos para os palpites, jogo 1, mais de 2 gols e meio na partida, ou fora para ganhar, probabilidade, 3x1 fora, e vamos para, jogo 2, menos de 4 gols e meio na partida, ou casa para ganhar, probabilidade, 2x1 casa, e vamos para, jogo 3, mais de 1 gol e meio na partida, ou casa para ganhar, probabilidade, 2x0 casa, e vamos para, jogo 4, mais de 2 gols e meio na partida, ou casa para ganhar, probabilidade, 3x0 casa, e vamos para, jogo 5, mais de 1 gol e meio na partida, ou ambas equipes marcam, probabilidade, 2x1 fora, e vamos para, jogo 6, menos de 3 gols e meio na partida, ou fora para ganhar, probabilidade, 1x0 fora, e vamos para, jogo 7, mais de 1 gol e meio na partida, ou casa com empate, probabilidade, 2x0 casa, e vamos para, jogo 8, mais de 2 gol e meio na partida, ou casa para ganhar, probabilidade, 3x1 casa, e vamos para, jogo 9, mais de 1 gol e meio na partida, ou fora com empate, probabilidade, 2x1 fora, e vamos para, jogo 10, mais de 1 gol e meio na partida, ou casa para ganhar, probabilidade, 2x0 casa, e vamos para, jogo 11, mais de 1 gol e meio na partida, ou ambas equipes marcam, probabilidade, 1x1, e vamos para, jogo 12, mais de 1 gol e meio na partida, ou fora com empate, probabilidade, 2x0 fora, e vamos para, jogo 13, mais de 1 gol e meio na partida, ou ambas equipes marcam, probabilidade, 2x2, 2x2, e vamos para, jogo 14, mais de 1 gol e meio na partida, ou casa para ganhar, probabilidade, 2x0 casa, e vamos para, jogo 15, mais de 1 gol e meio na partida, ou fora com empate, probabilidade, probabilidade, 2x1 fora, agora fiquem com os bilhetes prontos, Estão chegando? Estão ligadas? But I didn't like You rearranged the map I made Now I think I'm in love I think I'm in love I think I'm in love Right from the start He lured me in Took me to places you've never been I think I'm in love I think I'm in love He might have sent me but I didn't think You rearranged the map I made Now I think I'm in love 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 Right from the start He lured me in Took me to places you've never been I think I'm in love He might have sent me but I didn't think You rearranged the map I made Now I think I'm in love I think I'm in love I think I'm in love Right from the start He lured me in Took me to places you've never been I think I'm in love I think I'm in love He might have sent me but I didn't think You rearranged the map I made Now I think I'm in love I think I'm in love